Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Seri, editor da Collector Zoom. Mais um vídeo do nosso canal aqui no YouTube. Acessa, dá like, compartilha, conta pra todo mundo que o canal voltou. E você pode acessar também a Collector Zoom em www.collectorzoom.com.br. Tem matérias todo dia, tem muito review de CDs lá de todas as épocas, de todos os estilos. E hoje eu tô aqui pra falar de um disco que eu gosto muito. Que é este aqui. O Rumors, décimo primeiro álbum do Fleetwood Mac. Esse disco é muito interessante porque ele possibilitou ao Fleetwood Mac, que era uma banda que surgiu no final dos anos 60, na Inglaterra, na primeira metade da carreira, fazendo um blues rock, assim, capitaneada, tipo, liderada pelo Nick Fleetwood e pelo Joe McVie, daí que vem o Fleetwood Mac, junção dos dois sobrenomes, mas tendo como figura principal o guitarrista Peter Green. E era um blues, com uma pegada um pouco mais psicodélica e tal. Mas a banda acabou tendo problemas. O Peter Green teve uma viagem de LSD que causou danos meio permanentes, assim, na mente, teve outros guitarristas e tal, e lá em 75 a banda tava meio... só restava, praticamente, o Nick Fleetwood na bateria, o Joe McVie no baixo, e a Christine McVie no teclado vocal, que era a esposa do Joe McVie. Nesse momento, eles conheceram um casal, que era o Lindsay Buckingham e a Steve Nicks. E o Nick Fleetwood ficou encantado com uma música de um disco que eles tinham lançado em 74, eu acho, o Buckingham e o Nick, e chamou os dois, chamou, na verdade, o Lindsay, pra tocar no Fleetwood Mac, mas ele disse que só vinha se a Steve Nicks viesse junto, e o resto acabou virando história. Lançaram em 75 o seu décimo álbum, que marcou um novo começo na carreira, que é, foi realizado só com o Fleetwood Mac. Tenho aqui atrás uma edição dele, que, na verdade, é uma edição que une o álbum Fleetwood Mac e também o Time, que é um disco que saiu em 99, acho que foi até o último trabalho de Nexus, do Fleetwood Mac, se não me engano. Mas a mudança definitiva veio com o Rumors, que saiu em fevereiro de 77, dia 4 de fevereiro de 77, e que é um dos discos mais vendidos de todos os tempos, e colocou o nome do Fleetwood Mac definitivamente na história da música, do rock, do pop, de tudo isso aqui que a gente tanto ama. Aqui nós temos 11 músicas, um pouco mais de 39 minutos, e é uma sucessão de singles, e uma, como é que eu vou dizer, uma... A banda conseguiu esculpir canções que se aproximam muito, assim, do que seria a definição do pop perfeito. A liderança do Lindsey Buckingham foi incrível, todos falam até hoje que no estúdio ele fez toda a diferença, ele era meio maníaco, meio workaholic, assim, não parava de trabalhar nas músicas enquanto não sentia que elas estavam perfeitas, e o resultado foi que o Rumors tem singles e faixas clássicas, que até hoje tocam por aí, como Dreams, como Don't Stop, Go Your Hand Way, The Chain, meu Deus, tem muita coisa aqui. Ao lado de canções singelas e belíssimas, como Old Daddy, que é uma canção que a Christine McVeer fez para o pai dela, You Make Love Fun, Songbird, é um disco brilhante, e que, na real, além de mostrar que era possível uma banda sair de uma esfera, de um gênero, de uma seara musical tão distante quanto o blues, e chegar em um outro universo, como o pop rock, como o soft rock, digamos assim, em ambos os gêneros, conseguir um nível de qualidade absurdo, é um disco que, na verdade, ele foi composto em meio a um caos, porque, além do John McVeer ser marido da Christine McVeer, que você vê a banda inteira atrás, o Lindsay Buckham também tinha um relacionamento com a Steve Nicks, só que, durante o processo de gravação do Rumors, ambos os casais estavam se separando. Então, ficou o Mick Flito de vela e os outros quatro brigando até não poder mais. Isso acabou gerando esse combustível, essa energia negativa, assim, essa energia, esse sentimento de mágoa, de fim de relacionamento, de incompreensão, de angústia, de corações partidos, acabou gerando canções que ficariam marcadas na história, como Go Your Home Way, Siga Seu Próprio Caminho, que o Lindsay Buckham compôs diretamente, falando diretamente do relacionamento dele com a Steve Nicks, e a Steve respondeu com Dreams, e as duas músicas foram um sucesso imenso, e a Steve Nicks, na real, ela veio com a ideia, uma ideia surgida no piano, e quem trabalhou toda a aniversaria, todo o arranjo dessa música foi o Buckham, tem também a Christine McVeigh, compôs e o Make Love and Fun, falando do caso que ela estava tendo com o load da banda, agora eu me lembrei de uma coisa, na verdade, Dreams, a Steve Nicks compôs sozinha ao piano, levou para a banda, apresentou, eles gostaram, acharam demais, o Lindsay Buckham foi ali, e fez todo aquele arranjo, fez a música viral que a gente conhece hoje, mas, só um pouquinho, a resposta da Steve Nicks para Go Your Home Way, na real, foi outra música, que agora me deu branco, está aqui, Silver Springs, está aqui nessa caixa, nesse boxezinho do Mac, na verdade, era uma canção para estar aqui, uma canção belíssima, 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 você ouve, coloca aí no YouTube, ou no Spotify, ou em qualquer lugar, Silver Springs, você vai ver o quanto, é uma canção linda, mas que não entrou aqui, porque, segundo a banda, o disco ficaria muito longo, e a Steve Nicks ficou com essa mágoa, e acabou gerando mais para frente, uma separação, e tal, lá na década de 90, saiu fora, do filho do Mac, porque ela queria colocar Silver Springs em um box, que ela estava lançando na sua carreira solo, o Mick Freight-Tooth não liberou, incluiu aqui, a versão original, e acabaram brigando, e tal. O que eu queria dizer, com esse vídeo, é que o Rumors, é um disco atemporal, um disco brilhante, um disco atemporal, que mostra uma maneira de fazer música pop, muito própria, os arranjos são muito, transbordam, alegria, esse bom gosto, existe uma, uma dinâmica geral, todas as músicas, tem arranjos ascendentes, elas vão crescendo, com união de notas, e harmonias vocais, e outros recursos, que imprimem, um aspecto, sentimental, enorme, e faz com que essas músicas emocionem, quando você as ouve, até hoje, na verdade, o disco está com 42 anos, e continua sendo uma obra de arte, brilhante, um disco incrível, sem igual, na real, se não me engano, é um dos 10 álbuns mais vendidos, de todos os tempos, vendeu mais de 30 milhões, como eu falei, 30 milhões de cópias autenticadas, conferidas, digamos assim, pelos institutos, que fazem esse tipo de levantamento, mas estima-se que vendeu mais de 40, de 50 milhões de cópias, e é um álbum que, independente do estilo de música, que você gosta, se você gosta de metal, se você gosta de rock, se você gosta de pop, não importa muito, é um disco que você deveria, se não conhece, dar uma conferida, porque é um disco sensacional, e que vale a pena trazer aí, para a sua vida. Então é isso, ouça, Rumors, ouça Fleetwood Mac, acompanhe o nosso canal, valeu, dá like, compartilha, conta para os amigos, acessa www.collectors1.com.br todos os dias, obrigado pela companhia, há anos já, e valeu, até a próxima. Tchau.